Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Mari Mariotto, sejam todos bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu trago uma ideia dentro da área da decoração a qual eu sou mais encantada em trabalhar. Então eu reciclei uma gaveta, fazendo dela um lindo item decorativo e colocando ali todo o meu coração, pois como já disse eu sou apaixonada em trabalhar com esta área dentro da decoração. Se você ainda não é inscrito no meu canal, então já se inscreva! Deixe o teu like, o seu comentário, compartilhe este vídeo com os teus amigos e ative o sininho para receber as notificações para os próximos vídeos. Então vamos lá ver o passo a passo? Esta é a gaveta, que se transformou em um projeto encantador Em primeiro lugar vou desmontar a gaveta, pois ela está com as partes soltas Retiro a parte de trás e a mesma não está em muito bom estado Solto as laterais que estão parafusadas e tiro as cantoneiras de ferro que estão segurando as partes e não vou reutilizar as mesmas pois vou usar parafusos para montar novamente a gaveta E assim ela vai ficar mais firme e adequada para este projeto Esta parte da gaveta está em bom estado Neste momento eu aproveito e passo a massa acrílica na parte interna para fechar alguns furos que tinha e também fechar os buracos dos parafusos das cantoneiras Com a massa já bem seca, lixo com uma lixa fina para dar o acabamento Tiro o pó também com um pincel Vou remontar as laterais com a cola madeira e parafusos Depois de passar a cola encaixo a lateral nas cavilhas que já tinha e pressiono bem na posição Faço isso nas duas laterais Agora eu viro a gaveta e já fiz os furos guias E já estou parafusando Iniciei com a chave Phillips Mas ficou um pouco difícil, então preferi usar a parafusadeira No outro lado fiz o mesmo processo Ah, eu coloquei somente um parafuso em cada lado Já que tinha as cavilhas que ajudam a prender Aquela parte de trás que não estava em bom estado Cortei em um MDF no tamanho necessário e vou prender aqui no lugar da outra Fiz dois furos guias em cada lado para prender Pois aqui vou usar dois parafusos para fixar Pois aqui não tem cavilhas E a remontagem da gaveta ficou prontinha Com uma lixa média faço o acabamento da lateral da madeira Para ficar mais reta e de acordo Agora vou passar a massa acrílica na parte externa Para fechar algumas frestas e também para tapar os parafusos que foram colocados Para dar um melhor acabamento A massa acrílica é uma boa solução para os nossos projetos Com a massa bem seca Agora eu passo a lixa fina Para retirar o excesso da massa e finalizar o acabamento Agora chega aquele momento precioso Que é a parte da pintura Eu uso a tinta chalk na cor branco Pois assim não preciso lixar e nem passar o primer E esta tinta é maravilhosa Ela deixa um acabamento lindo Eu costumo usar o pincel primeiro E depois vou esticando com o rolinho Isso além de agilizar bastante o meu trabalho O rolinho espalha bem a tinta Na parte externa e nas laterais internas Dei três de mãos para fechar bem Esta parte da pintura já vai nos dando uma ideia de como o projeto vai ficar E é gratificante Se vocês não tiverem a tinta chalk Optem por passar o primer ou lixar a peça E usar uma tinta acrílica fosca que vai ficar bom também No centro dei uma de mão de branco E pintei com a tinta acrílica fosca rosa bebê sobre o branco Passei uma fita crepe ao redor para proteger a parte branca Então retiro a fita com bastante cuidado Para não descascar E mesmo assim no finalzinho descascou um pouquinho E eu vou retocar o branco Faço um acabamento na lateral interna com um cordão de algodão branco E vou usar aqui a cola de silicone Eu gosto muito desta cola Pois ela tem uma excelente fixação E ela seca mais rapidinho também Eu vou passando a cola de silicone com bastante cuidado E que ela tenha pouca quantidade Para não passar do cordão E assim não ficar aparecendo Depois que eu vi o fundo pronto Decidi fazer um detalhe sobre esta pintura rosa E usei um rolo de textura Onde apliquei massa acrílica Mais a tinta acrílica fosca na cor branco Pedi para fazer um sarrafo de MDF fresado Na marcenaria Onde pinto o mesmo com a tinta acrílica fosca na cor branco E colo na união das cores rosa e a textura Para dar mais um detalhe Uso cola madeira Fiz um banquinho de MDF com palitos de picolé No momento que estava montando Esqueci de gravar Pois tive que ficar bem atenta Para ele ficar com os palitos bem colados E bem retos E eu me atrapalhei um pouco Pinto ele com a tinta acrílica fosca Também na cor branco Este banquinho é muito fofo Eu costumo usar muito em meus projetos Tenho aqui duas janelinhas Que foram cortadas com a máquina CNC E agora eu vou montar Colocando as partes que são as venezianas E utilizo a cola instantânea para colar Estas janelinhas são umas gracinhas E eu vendo muito elas em meu ateliê Podem ser usadas para decorar casinhas de passarinho Puxa saco Enfeites decorativos de casinhas E também aqui em meu projeto Que vocês já vão ver E elas ficam assim Uma graça mesmo Depois de montadas Pinto elas com a mesma tinta acrílica fosca Na cor branca Eu fiz também um mochinho Com um círculo de MDF De 15 milímetros E os pezinhos são de cavilhas De 10 milímetros Fiz três furos E colei as cavilhas Com a cola madeira Então pinto o mesmo Com a mesma tinta acrílica fosca Na cor branco Estas partes internas De miniaturas Eu optei fazer assim Por ser acessível para mim Então gosto de fazer tudo de madeirinha Mas cada um de vocês Adapte a ideia E use coisas que vocês têm Até mesmo peças recicladas Escolhi esta mini árvore Para o meu projeto E ela também foi cortada Na máquina CNC Eu pintei as laterais com pincel E depois fui esticando com rolinho Na parte externa de cada lado da árvore E ela ficou assim A seguir o que eu vou fazer É decorar a árvore Com mini topinhos de fita mimosa Que comprei prontos Uso a cola quente E entre os arabescos Vou colando os topinhos Deixando um pequeno espaço entre eles Este enfeite com os topinhos Dará um toque a mais Na decoração desta árvore Que momento lindo este Colocar cada peça em seu devido lugar Colo duas anelinhas na parte Rosa com a cola madeira Colo a árvore de arabescos Que tem uma base embaixo O banco de palito Um vaso de flores Um mochinho E... Uma ursinha amigurumi Feita pela minha amiga e parceira Joyce Seidel Que vou deixar o Instagram dela Aqui na descrição do vídeo E esta ideia de hoje É uma vitrine para quarto de bebê Ela é feita com miniaturas Em MDF e ursinho amigurumi Mas dá para adaptar E fazer da forma que vocês preferirem Eu trouxe esta ideia Para mostrar um pouco do meu trabalho Pois faço também Decorações para quartos de bebê Uma linha de decoração infantil também E aqui neste caso Eu não tive custo com a caixa vitrine Pois fiz de uma gaveta Uma caixa vitrine Para que eu pudesse decorar E assim o custo fica bem mais baixo Olha que ideia linda Não é gente? E aí vocês curtiram? Para quem ainda não é inscrito no meu canal Eu convido para que se inscrevam Deixem seu like O seu comentário Compartilhem este vídeo Com os seus amigos E ative o sininho Para receber as notificações Para os próximos vídeos Um grande abraço E aí